Para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Quadrilha, fogueira, quentão. É tempo de São João. O clima caipira tomará conta da Sociedade Ginástica no dia 21 de junho, sábado. Além das barracas de comidas e jogos, música caipira, brinquedos infláveis gratuitos e a queima da fogueira, o arraial da ginástica chega mais moderno e divertido com novas atrações. A festa tem início às 14h e acontece no pátio do clube, que estará todo decorado com motivos temáticos. Em caso de chuva, o evento será transferido para o ginásio de esportes, que abrigará as barracas e toda a animação. A previsão para o término da festa é às 21h, após a queima da grande fogueira instalada no pátio e da novidade da festa, a banda de forró, que animará os caipiras a partir das 19h. Associados têm entrada liberada e público geral até 4 anos estão isentos. De 5 a 10 anos pagam R$ 5 e adultos R$ 10. O balão vai chupir, se vai cair vagado.